Meu nome é Denil Souza dos Santos, eu atuo na área de consultoria de vendas. Durante muito tempo atuei no ramo, nessa atividade de gestão de pessoas, mas senti necessidade de buscar uma graduação, onde eu tinha toda a experiência. O mercado de trabalho hoje pede uma pessoa preparada, uma pessoa que tenha conhecimento, uma pessoa que saiba lidar com pessoas. E a gente sabe que gerir pessoas é uma tarefa muito difícil. Então, para isso, eu senti realmente dificuldade. Eu falei, não, esse é o momento de buscar a graduação, de buscar a informação para que eu possa ter mais facilidade para lidar com as pessoas. Foi onde eu busquei, realmente, após a graduação, lidando diretamente com a estratégia de pessoas. Hoje, eu tenho facilidade para lidar com as pessoas, para detectar informações que antes eu não conseguia e que hoje eu tenho a oportunidade de ganhar mais até mesmo. Nós precisamos buscar a condição financeira, mas para isso é preciso ter informação. Quando eu busquei esse MBA, eu não tinha ideia da quantidade de informação, de conhecimento que eu iria adquirir. Eu tive a oportunidade de passar por grandes professores, profissionais capacitados, capazes de fazer com que você realmente tenha abertura com clientes, com problemas, com situações. E também uma coisa que eu achei super interessante foi a colocação de palestras dentro da área de coach, onde nós tivemos excelentes profissionais que tiveram, assim, digamos, o maior cuidado de lidar diretamente com os problemas relacionados ao campo profissional dentro da área de administração. Então, toda a experiência, toda a informação que eu obtive na MBA, hoje me possibilitou o crescimento profissional. Hoje já atuo na área de consultoria de vendas. Antes eu tinha, digamos assim, um serviço mais fechado. Hoje eu já tenho mais elasticidade dentro do meu trabalho. Eu conduzo de forma melhor. O crescimento, as oportunidades me vieram melhor. E também pude aumentar o meu número de clientes. Eu convido a todos aqueles que terminaram as suas graduações que busquem a pós-graduação, que busquem o MBA. Então, eu acredito que quando você busca o MBA, quando você busca informação, é porque você quer ter sucesso, você quer ter diferencial. E para se diferenciar realmente das outras pessoas, dos outros profissionais, é preciso conhecimento. E lá você consegue, lá você vai ter tudo isso. São grandes profissionais, uma estrutura muito boa, que te dá condição de aprendizado com facilidade e principalmente com responsabilidade. Eu dou credibilidade hoje ao comércio, dou credibilidade aos meus clientes porque tem uma informação precisa, porque tem um conhecimento na área devido à minha MBA. Obrigado. 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 Obrigado.